A primeira sessão do STJ afetou três recursos especiais, todos de relatoria da ministra Assucete Magalhães. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1176, está redigida da seguinte forma. Definir se são eficazes os pagamentos de FGTS realizados na vigência da redação dada ao artigo 18 da lei 8036-1990 pela lei 9491-1997 diretamente ao empregado em decorrência de acordo celebrado na Justiça do Trabalho ao invés de efetivados por meio de depósitos nas contas vinculadas do titular. Em um dos recursos afetados, a Fazenda Nacional argumentou que havia na lei 8036-1990 uma única hipótese de pagamento da verba diretamente ao empregado, quando ocorresse dispensa sem justa causa e mesmo assim o pagamento era limitado à verba idenizatória e ao recolhimento relativo ao mês da rescisão contratual e ao mês imediatamente anterior. Após a alteração promovida pela lei de 1997, o único caminho para o empregador quitar as obrigações com o empregado perante o FGTS é a realização do depósito na conta vinculada do trabalhador. Ao analisar o recurso, a ministra Sussete Magalhães apontou que o caráter repetitivo da matéria foi verificado em 18 acórdons e 132 decisões monocráticas proferidas por ministros da primeira e segunda turmas, contendo controvérsia similar. O colegiado determinou a suspensão do julgamento de todos os recursos especiais e agravos em recursos especiais que envolvam a matéria em primeira e segunda instâncias, e também no STJ, como previsto no Código de Processo Civil.